Fala que devia errar, que não teve a intenção de terminar Fala que foi sem querer, foi da boca pra fora um lado sem pensar Fala que ainda guarda dentro do fundo do peito uma louca paixão Fala que ainda me ama e não é ninguém se o meu coração Fala que eu vou entender que bateu solidão Quem sabe sem me ver, por favor eu preciso ouvir de você Fala que ainda me quer, que fui um homem de dor Em que um homem e uma mulher Fala que devia errar, que não teve a intenção de terminar Fala que foi sem querer, foi da boca pra fora um ato sem pensar Fala que ainda guarda dentro do fundo do peito uma louca paixão Fala que ainda me ama e não é ninguém se o meu coração Fala que eu vou entender, que bateu solidão Quem sabe sem me ver, fala amor eu preciso ouvir de você Fala que ainda me ama e não é ninguém se o meu coração Fala que ainda me ama e não é ninguém se o meu coração Fala que eu vou entender Que bateu sombida o pensamento sem me ver Fala amor, eu preciso ouvir de você Que ainda me é Que fui o mal entendido Entre um homem e uma mulher Fala amor, eu preciso ouvir de você Eu preciso ouvir de você Eu preciso ouvir de você